Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal para quem não me conhece ainda e está chegando agora, seja muito bem-vindo eu sou a Creuza, eu que cultivo aqui essas plantinhas e trago esses vídeos aqui para vocês mostrando como que é meu cultivo aqui para vocês terem uma referência de como que eu cuido dessas plantinhas aqui e como que elas chegam aí até o seu quintal, até o seu jardim e hoje eu tenho falado aí em vários vídeos que eu tenho feito mudas por haste floral tenho feito decapitações, mudinhas para enraizar e eu sempre gosto de trazer para vocês algumas atualizações de como que está aqui e agora nós estamos no outono e outono é uma estação linda para suculentas porque elas ficam bem coloridas, é uma estação que você pode começar a adaptar elas no sol eu digo adaptação no sol nessa região nossa aqui, eu estou em Minas Gerais onde o clima está mais assim, mais leve, não está aquele sol muito quente já tem esse ventinho gostoso, por isso que eu falo em adaptação mas eu tenho muitas clientes aí que estão aí no norte do país que ainda está muito quente então aí já tem que tomar um certo cuidado então eu sempre digo que suculentas não tem regra a gente tem que observar o clima, o substrato que vai de região para região então não vamos ter uma receita aqui, vamos falar do nosso cultivo eu estou aqui em Minas Gerais, eu sou uma mineira e quero mandar um grande abraço aí a todos os mineiros e a todo o pessoal aí que me assiste então vamos lá, vou mostrar aqui hoje um pouquinho do que tem aqui e o que está dando certo aqui comigo então se você gostou do vídeo, vem comigo e não esquece de deixar seu like e deixe um comentário aí também de onde que você está me assistindo vamos começar por onde? vou começar pedindo para vocês me seguirem lá no Instagram porque lá também eu posto muito meu dia a dia tá? é arroba suculentas da Creuza tá? Creuza é com R tá? então é Creuza mesmo então vamos começar mostrando a coloração ai, a coloração elas estão lindas gente olha só olha essa híbrida de laranja que coloração que ela já pegou e ela foi decapitada há pouco tempo olha as Afterglow que linducha que elas estão e essas aqui que são as Calanchói Vivian gente, faz pouquinho tempo que elas estavam verdes como a natureza é maravilhosa, né? o que eu quero falar com vocês também primeiro é sobre a rega, né? muita gente fala assim ah, eu rego as minhas suculentas no verão de três vezes por semana ah, no inverno eu rego uma vez a cada semana uma vez a cada quinze dias o que vocês tem que fazer é observar as suas plantinhas eu posso dizer pra vocês que agora no outono eu estou regando mais as minhas suculentas do que no verão e eu vou explicar porquê e vocês vão entender o porquê sabe porquê? porque no verão aqui em Minas choveu praticamente o verão todo e como essas minhas plantinhas ficam no tempo eu não precisei regar porque elas chovia muito então eu reguei pouco como chovia muito e o tempo estava muito úmido mesmo aquelas ali que ficam no espaço coberto eu também reguei menos então o verão aqui esse ano foi um verão diferente muita chuva quando entrou o outono a chuva se foi veio esse vento que vocês estão vendo que hoje está ventando muito e aí a plantinha seca muito rápido vou mostrar pra vocês como agora está secando bem mais rápido as plantinhas olha aqui o substrato dessa Milky Way eu reguei faz dois dias e olha como que está bem sequinho então eu vou ter que regar hoje ou amanhã de novo porque e faz dois dias que eu reguei porque muito vento tempo muito seco então elas precisam de um pouco mais de rega mas isso eu estou falando aqui do meu cultivo da minha região da minha cidade aí de vocês vocês tem que observar como que está aí olha essa aqui gente essa baromboude olha as carânculas dela que coisa linda então por falar nessa baromboude eu vou mostrar uma que eu decapitei no último vídeo que eu mostrei pra vocês como que ela está e como que está o caule dela essa é a baromboude que foi decapitada ela ainda não está recebendo rega porque ela ainda está em fase de sair as raízes mas já está saindo aí eu deixo aqui já direto no substrato sem rega quando começa a sair a raiz eu começo a regar tipo essa mauna espanhola aqui ó já vou começar a rega porque ó ela já tem raízes bem pouquinha mas já tem então já começo a fazer uma rega de leve nela aqui tem outras baromboude que estão ainda em fase de sair a raiz né esse aqui é o caule daquela baromboude que eu decapitei né na última um vídeo aí que eu fiz pra vocês ó que eu mostrei ó já está saindo mudinhas aqui ó e a baromboude também eu já fiz mudas por folhinha e vê ó essa folhinha aqui já tem raiz ó logo vai sair o brotinho aqui eu tenho uns caules de afterglow ó tá vendo eu tirei essa folha aqui pra dar pra vir claridade nessa daqui né luz pra ela não ficar assim desbotada né porque olha essa daqui que linda que já está logo eu já posso tirar essa daqui aqui eu tenho outra afterglow aqui eu tenho essa calanchó gente ela é muito bonita ela dá esses espinhos aqui ó tipo uns espinhos umas verrugas aqui na folha dela olha só foi uma decaptação também tá me saindo bastante mudinhas tô fazendo uma experiência com essa sementeira aqui ó tipo uma sementeira que eu adquiri num num lugar que vende hortaliças pra fazer as mudinhas do potinho 6 pra enraizar pra ocupar menos espaço eu fiz até um vídeo deixei lá no meu instagram dele fazendo e eu quero mostrar pra vocês que tá dando bem certo quer ver vamos ver se essa fantôme aqui já tem raiz nossa já nem sai dali grudou já vamos ver essa olha gente olha só é assim que você olha se o seu substrato tá dando certo esse aqui é o mesmo substrato que eu uso pra minhas suculentas porém eu couro ele pra não ficar aquele carvão muito muitos pedaços de carvão grande porque o espaço aqui é bem pequeno mas fica o carvão mais fininho olha só vamos ver essa olha só o que você tem que observar vocês viram a fantôme já tá bem enraizada aqui já é um sedum sedum Brasil que eu chamo golden ele já tá com menos raiz então a planta também tem seu processo cada suculenta de uma forma cada suculenta demora um tempo pra enraizar eu coloquei folhinhas aqui pra brotar também pra fazer uma experiência porque eu acho que aqui eu vou ocupar menos espaço vamos ver como que vai ser e eu vou mostrando o resultado pra vocês mas eu acredito que vai dar certo olha essa daqui que gracinha que já tá ó e ó já tá saindo raizinha eu gosto de fincar a folhinha assim um pouquinho no substrato porque aí ela já enraiza ali ó já pega a raiz no substrato do que deixar só por cima é uma das coisas que eu faço que dá certo outra coisa que acontece aqui que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte essa parte aqui do meu viveiro quem assiste meus vídeos quem me acompanha sabe que aqui ficava aquelas plantas gigantes minha a monalisa a mauna outras híbridas a gila bastante glauca ficava aqui nesse espaço mas o que que acontece quando entra o outono esse espaço aqui passa a pegar menos sol olha só como aquelas pálidas ali tão verdes olha lá por que que elas estão verdes porque elas estão tomando menos sol essa daqui é uma híbrida bem gigante eu quero decapitar ela mas eu vou precisar da ajuda do meu esposo então o que que eu fiz eu trouxe pra cá os caules que eu decapitei né que aqui vai tomar menos sol e levei pra lá as minhas maunas pra aquela outra parte lá do viveiro onde pega sol porque se eu deixar elas aqui elas não vão ficar bem então esse remanejamento eu tive que fazer esse ano porque essa parte aqui minha eu fiz o ano passado no verão meu esposo fez pra mim né então essas coisas a gente tem que ir observando aonde que a suculenta tá tá pegando mais sol ou menos sol agora que o sol virou né um jeito mais simples de falar porque o sol vira então agora eu trouxe essas aqui pra cá e olha como que tá dando super certo essas aqui são plantinhas que foi decapitada olha que linda que tá os brotinhos já logo eu já posso tirar ó essa daqui eu acho que é a mauna australiana eu ganhei uma haste da Luciene né quando eu comprei umas híbridas dela e olha só já tá saindo bastante mudinhas logo vou ter uma matriz da mauna australiana outra coisa que as suculentas requer também gente paciência não adianta a gente querer acelerar o processo não adianta a gente querer colocar um adubo mais forte não adianta a gente querer colocar uma química pra ela colorir porque ela tem o tempo certo dela e agora e vocês viram a coloração né que agora elas começam a colorir mas é o estresse hídrico é a estação né é o sol que fazem com que elas ficam coloridas essa experiência que eu mostrei pra vocês né que eu estou cortando as folhas maiores essa que é monalisa já tá bem grande essa daqui no último vídeo eu cortei e já começou a sair brotinho ali ó eu fiz esse local aqui né pra colocar as hastes aí um vídeo que eu trouxe pra vocês deu certo também elas estão aqui ainda não tão brotando né porque tá muito cedo ainda eu tenho essas que eu plantei em copinhos que eu ainda não tinha feito esse espaço aqui do lado mas olha só já tá saindo brotinhos ó olha ali aquela ali ó já tá saindo brotinhos também essa aqui é uma maúna espanhola que eu coloquei aqui pra enraizar e eu quero mostrar pra vocês a minha híbrida de laranja ali que ela continua linda olha só gente que coisa mais linda essa planta é muito linda uma híbrida de laranja gigante não dá nem pra falar pra vocês o tamanho porque olha aqui uma folha é do tamanho da minha mão essa daqui é aquela maúna que eu fiz o replante pra esse vaso no último vídeo é normal essas folhas de baixo secarem aí eu tiro mas eu só tiro a hora que ela solta eu puxo se soltar eu tiro se não eu vou deixando eu já comecei a fazer a rega nela que ela já começou a soltar a raiz tirei aqueles bebezinhos da haste e continua me dando mais bebês aqui eu tenho umas glaucas que eu já plantei aqui que eu tirei os bebezinhos dos caules de umas que eu decapitei ali olha só que gracinha que tá deixa eu arrumar essa daqui que já caiu deixa eu ver se já tá soltando raizinhas já já está soltando raizinhas a glauca eu coloco pra enraizar quando começa a soltar raiz eu já começo a regar aqui eu tenho umas plantas que eu adquiri faz pouco tempo pra me fazer matrizes então tem a mauna francesa olha só gente o tamanho da plantinha que a gente adquire pra ela depois virar uma matriz bem pequenininha né mas a gente vai cuidando com muito carinho que logo ela já está lindona essa aqui é a Miss Sophia acho que é isso mesmo essa daqui é uma híbrida de coervas olha que linda que ela tá uma que eu queria muito e eu consegui uma mudinha é a Fantastique só que ela pelo jeito ela é bem mais lenta do que as outras dela né que é a orelha de elefante essa é uma híbrida da Marrogane deixa eu ver é da Marrogane uma híbrida olha só gente olha pra vocês ver como que eu falo que observação é tudo olha aqui eu tô gravando o vídeo olha o que tem ali uma coxonilha então gente observação nas plantas é tudo e tá bem escondidinha aqui né do outro lado mas tá ali já vou ter que dar um jeito de eliminar ela né e fazer a prevenção nas outras essa aqui é uma una loa que foi decapitada aquela que dá verrugas aqui eu tenho outra aqui eu tenho uma chocolate Ruffers também que eu adquiri agora pra fazer uma matriz deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui ah essa é uma híbrida 30B é do brilho do sol porque essas plantinhas aqui eu adquiri com a Mônica então essa aqui é uma híbrida 30B que veio lá do brilho do sol que a Mônica cultiva ó a minha glauca que foi decapitada também tá aqui ó pra ser enraizada eu já jogo um pouquinho de água nela porque o tempo aqui tá muito seco mas ela fica aqui no lugar que ela ainda não toma chuva aqui eu tenho um tanto de mudinhas ó que eu estou fazendo da patinha de urso já estão soltando brotinhos olha só que gracinha aqui tá aqui fica minhas mudinhas ali né que são no pote seis pra lembrancinhas outra adquirida também pra fazer uma matriz é a papageno olha que linda gente já tem verrugas então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui como que tá a atualização não sei se o vídeo ficou um pouco grande que quando a gente começa a mostrar as coisas a gente se empolga né olha aqui aquela cuia de sedumirinai olha que coloração linda que ela tá pegando gente aqui tem uma glauca que tá soltando bebês também que eu tenho que tirar essa daqui foi uma glauca que foi decapitada já enraizou olha gente tá linda maravilhosa e assim a gente segue aqui cuidando dessas plantinhas lindas e trazendo pra vocês aqui um pouquinho da atualização delas e como que tá o cultivo aqui tá espero que vocês tenham gostado do vídeo quem quiser comprar plantinha comigo é só me chamar aí no whatsapp eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo tá que eu terei o maior prazer em atender fiquem todos com Deus um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo tchau